Em alusão ao Dia Mundial de Combate à AIDS, lembramos com pesar tantas vidas precocemente interrompidas e o sofrimento de milhões de pessoas que ainda padecem da mais desafiante e grave doença infecciosa que a humanidade já enfrentou. Externamos nossa convicção da necessidade de luta constante no enfrentamento da epidemia. Recentes descobertas nos permitem vislumbrar a perspectiva desse tempo em que a transmissão do HIV seja realmente controlada. No Brasil, o Departamento Nacional de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, com o apoio do Comitê Assessor de Terapia Antirretroviral de Adultos, anuncia a ampliação do tratamento para todas as pessoas infectadas pelo HIV. Ademais, confirma a disponibilidade para o próximo semestre da apresentação co-formulada de três medicamentos mais importantes para o início do tratamento, em um único comprimido, que pode ser tomado uma vez ao dia, facilitando a adesão do paciente e o manuseio dos medicamentos nas unidades básicas de saúde, na estratégia de saúde da família, permitindo maior descentralização e capilarização da assistência às pessoas vivendo com HIV no Brasil. A ampliação do tratamento, como um medicamento de fácil administração e adesão, aliado às estratégias de prevenção mais conhecidas, principalmente o uso de preservativos nas práticas sexuais, podem reduzir a transmissão do HIV e permitir o controle mais efetivo da epidemia no nosso país.